O programa A3P foi instituído há quatro anos pelo governo do estado. Em Sergipe, alguns órgãos aderiram ao programa e já alcançaram bons resultados. É o caso da Controladoria Geral do Estado, que foi a pioneira em Sergipe e desde 2008 conscientiza funcionários para a preservação do meio ambiente. A partir daí, dessa adesão, nós começamos a ter ações das questões ambientais, como a reutilização de papel, a não usar o copo descartável. Nós fizemos a troca dos aparelhos de ar-condicionados. Um dos objetivos do programa é orientar na separação de resíduos como papel, papelão, plásticos, metais e evitar desperdícios dentro e fora da empresa. É uma necessidade, na realidade, do mundo moderno para que todos economizem. E é também, evidentemente, uma premissa que o estado faça isso inicialmente para servir de exemplo. É evidente que a SEMAR, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, também vem se aparelhando para isso. Tipo, coisa simples, por exemplo, no sanitário, botar uma luz que apague depois que o cidadão saia, ter um sensor ou então um temporizador na torneira, o calor das mãos para limpar, para evitar o gasto de papel. Em Sergipe, a cooperativa comunitária CARI é quem recolhe os resíduos que são levados para a reciclagem e depois vão ser vendidos para algumas indústrias. O nosso material daqui, a gente é só imprensando, a gente faz a seleção lá na frente, aí chega aqui a gente faz esses fardos assim, desse jeito, daqui para daqui, transportar para fora.